Aqui é o povoado Xã do Alecrim, município de Giraldo Ponciano. A gente vai mostrando nesse exato momento, a gente vai para o povoado ou sítio Pai Gonçalo. Tem um embuzeiro aqui, para quem gosta de embu, é bastante legal tirar uns embu aqui. Esse povoado também é Giraldo Ponciano, que fica já próximo da divisa de Giral com Ucraíbas. Opa! Opa! Xã do Alecrim. Opa! 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 Giraldo Ponciano, fica logo perto do presídio do Agreste e fica aqui nessas redondezas. Logo ali fica o povoado e assentamento 25 de Julho. Opa! Aqui eu vou passar, vou passar ali pelo 25 de Julho para poder ir para o Pai Gonçalo, mostrar para vocês. Pode ser que vocês conheçam alguém ou até gostem de ver esse tipo de conteúdo. Aqui é o 25 de julho, eu vou mostrar até ali, tem a escola e estão fazendo uma construção. Aqui, lanchonete, aqui estão fazendo uma construção, graças a Deus, eu não sei se é uma ampliação da escola, enfim, vou voltar daqui, tem a escola lá atrás e estão fazendo aqui na frente, eu acho que é uma ampliação da escola daqui, lá atrás tem um campo de futebol onde o pessoal joga bola, uma obra muito boa aqui, graças a Deus, para esse povoado, eu não sei se aqui vai ser uma escola estadual, era municipal, ensino fundamental e até adultos, mas agora vai ser bastante grande, vai ter bastante salas, eu acredito que vai ficar muito bom para o pessoal da região toda. E é isso aí, vamos mostrando o povoado 25 de julho, vou por essa rua e voltar na outra. 25 de julho, que fica na devisa de Giraldo Ponciano com Craibas, fica às margens da L220, que é a pista que corta o estado de Alagoas, da capital Maceió até o sertão e vai para outros estados, Bahia, vai para São José da Tapera, outros estados, Jaramataia, Batalha, Major Isidoro, quem quiser ir vai por aqui e vai para Arapiraca, Arapiraca, Maceió e a gente vai estar voltando aqui, mostrando o outro lado do povoado. Tem uma igreja aqui, evangélica, caminhões pipa, para quem comprar um caminhão d'água pode vir aqui, que o pessoal com certeza vai levar na sua casa. Opa! Aqui o 25 de julho, que era um assentamento, foi criado. Um assentamento aqui e tem bastante casas. Oficina Borracharia, para quem quer remendar o seu pneu, aqui tem. Tem um barzinho aqui, para quem quer beber uma, tomar umas cachaça, pode estar vindo aqui no barzinho, que vocês vão ter um bom atendimento. E vamos agora para o povoado Pai Gonçalo, que inicia daqui do município de Giraldo Ponciano. Talvez você more nesse povoado, você que está nos assistindo, ou até esteja fora de Alagoas e outras regiões do Brasil afora. Mas se você que é dessa região, você vai gostar de ver o seu lugar, que a gente vai estar mostrando agora. Você pode acompanhar a gente pela Smart TV. Smart TV, que a tela é maior. Também pelo seu celular, também vocês conseguem estar nos acompanhando. Esse povoado aqui fica no estado de Alagoas. Estado de Alagoas. Você que é de outros estados. A gente vai estar mostrando um pouco dessa região. De Alagoas, de Giraldo Ponciano. E regiões próximas. A gente pode estar mostrando para vocês conhecerem. De repente, você que quer mudar de estado para outra região do Brasil e goste de Alagoas, goste desses povoados, pode estar vindo morar nessas regiões. Você que está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Que você que ainda não é inscrito, deixe um comentário. Vou colocar um cano de água aqui. Que passar água encanada. Mas está descoberto. Opa! Está descoberto. Muito raso aqui. Está descoberto o cano. Aqui passa mais um riacho. Tempo de chuvas aqui. Chove bastante. Corre água bastante. Olha o cano de água aqui. Vocês podem ver. A água encanada que passa aqui. Todo descoberto. No sol quente. Pode até quebrar-se. Poderia A prefeitura Passar aqui E jogar a terra Com a máquina Para tapar. Ou Ou a Casal mesmo. Que é Que é da Casal. Que é a companhia de água. De abastecimento de água Aqui de Alagoas. Poderia resolver o problema. Eu não sei De quem é De quem é A responsabilidade Quando fica assim Não sei se é dos dois A Prefeitura e a Casal É De um específico Mas desde já A gente deixa gravado Para Um deles Que esteja Sabendo Poder vir Resolver o problema Que é o Pai Gonçalo Município de Geraldo Oceano Vocês podem ver Um Sítio Dessa Região Opa A gente vê Tem bastante Gente É Boa Nessa Região Gente Decente Humilde Gente Como a gente E eu gosto De gente assim Gente Legal É Dessas Pessoas Que A gente Se sente Feliz Gente Humilde Que A gente Vai Finalizar O Vídeo Pra Você Que Está Nos Assistindo Muito Obrigado E Até O Próximo Vídeo Vídeo Vídeo